O cara tá limpando as motos aí já, tudo tirando os tempos aí dentro. Vou deixar numa segunda aqui e vou partir aí. Santa Polina hoje tá feia coisa aqui, hein? Aquele ali também, ó. Coitado, perdeu já o que eu quase não tinha, imagino. Um negócio aqui, essas caixas aí, né? É. Essas formas é caras no chão. Essas formas é caras. É. Eu fiquei uma vez agarrado num ônibus, lá pro lado de Cachoeiro. Só tava na pista, eu não... É, na volta não tem jeito, não. Na volta tem jeito que não. Eu vou logo se for ficar lá pra rodar logo o fundão aí, que não tem jeito, não. Como não? Eu devia estar indo por Santa Teresa, rapaz. Tá complicado passar aqui depois.